Então galera, eu sou nova por aqui pelo YouTube, mas na internet já tenho 4 anos de blog. E podem acreditar, eu já vi muita gente sem noção. Nem todo mundo se identifica com o meu conteúdo, mas isso é totalmente aceitável. Nem todo mundo tem a mesma opinião. Mas vocês já viram pelo Facebook o que as pessoas fazem? Já antecipo. Esse sprint fala em ser forte. Confesso que estou esperando meu marido chegar do trabalho. De longe a rir. Fiz doce preferido dele pra comemorar o nível dele. Ainda bem que minha princesinha já dormiu. Hoje a noite é nossa. O melhor é o comentário. Hum, isso aí garota esperta. Oi? Pra mim esse é um dos melhores que eu já encontrei. Alguém sabe de algum app que dê pra tirar foto de frente porque meu celular não tem câmera frontal? Na hora eu pensei, deve ser brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Não é verdade isso. Então olhem esse. Olá meninas, preciso de ajuda. Tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses e estou me sentindo muito estranha. Barriga dura, dor nas costas, aumento de apetite. Dores no 6. Estou com muito medo de estar grávida. Eu tomo remédio, mas eu bebo muito no final de semana. E isso faz umas duas semanas que tive relação com meu marido. Tenho medo de que a bebida tenha cortado o efeito do remédio. Sei que é cedo demais na gravidez. Meu filho sente sintomas do vencer também. Será que deu pra fazer algum exame? Ou espero mais um pouco? Desde já agradeço. Hashtag. Não me julguem. Hashtag. Quero ajuda e não críticas. Gente, quando você publica isso num grupo ou no Face, é porque você tá querendo críticas. Porque todo mundo sabe que as pessoas que estão nas redes sociais, elas estão lá pra te criticar. 1% tá lá pra te ajudar. E conferindo os comentários, realmente, a maioria tava lá pra criticar ela. E ela não queria ajuda. Um dos comentários era... A maioria dos comentários eram assim. Vai ao médico, faz um exame, não espera. E ela não... Aí ela respondia. Ai, não sei. Ai, não sei. Aí, quando veio... Uma única moça comentou assim. Ah, na real, espera a tua menstruação descer. Se não descer, tu vem no médico. Aí ela respondeu. Pois é. É verdade. Moça, você não queria ajuda. Quem tem blog, canal ou tem uma rede social, sabe o quanto é muito fácil tu receber críticas. E elogios é, assim, uma porcentagem super mínima. Mas teve três vezes que as situações foram muito similares, das três mulheres que entraram em contato comigo. Elas mandaram um recado, tipo assim, ó. Oi, Tanara, tudo bem? Eu adoro o seu trabalho. Acho lindos os quadros que tu faz. Teria como tu me dar algumas dicas? Eu sou mãe, tenho bebê de tantos meses. E quero trabalhar com quadros, porque é uma coisa fácil, prática e que eu não tenho que sair de casa. Na hora, eu fiquei assim, tipo, como assim uma coisa fácil e prática? Sabe, tem toda uma parte de criação, desde o material até a parte do design. Aí depois eu tenho que montar tudo, tenho que embalar tudo, tenho que postar tudo. Tipo, eu perco horas da minha semana inteira, eu fico focada nisso. Sabe, fazendo os meus quadros para os meus clientes terem um melhor, assim, quando chegar na casa deles. Aí as pessoas chegam do nada e querem fazer algo fácil e prático na casa delas. De qualquer forma, eu respondi para as três, mais ou menos, ou as etapas de produção, para elas não acharem que é tão fácil assim, que é só vou criar quadros, vou fazer quadros e vender pela internet. E também tem toda a questão de envolvimento do marketing, produção e tudo mais. Não é simplesmente vou vender quadros pela internet, né? Eu também disse para elas procurarem um produto que elas realmente tenham conhecimento, que elas gostem de fazer. Não, simplesmente está dando certo para alguém, vou imitar. Porque isso não dá muito certo, eu acho. Acredito que quando tu faz aquele teu produto com muito carinho, com muita dedicação e com tempo, ele fica muito melhor, ele rende melhor, os clientes ficam mais satisfeitos e retornam. Então, galera, espero que tenha dado alguns risos por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido. Tchau. 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 Tchau.